Estamos de volta. De volta com o TVC agora, mas TVC em casa. Exatamente. Ou seja, nós na casa deles. Não, eles na futura casa deles, lá no loteamento OT. E ó, gente, presta atenção que hoje eu sentei com a Tati, com a Tatiane Pacheco, inclusive, beijo pra você, e perguntei como se eu fosse a cliente, como se eu fosse lá comprar um lote. Então, tirei todas as dúvidas pra vocês. Olha só. Fala, turma. Tudo bem com vocês? Hoje o nosso encontro é aqui no supermercado Estomé 2, no estande do loteamento OT, porque eu e a minha amiga Tatiane Pacheco vai estar aqui tirando todas as dúvidas pra você vir aqui adquirir o seu lote do loteamento OT. Tati, seja muito bem-vinda. E olha, tô chegando aqui com você, quero comprar o meu lote, o meu terreno. Mas, Tati, eu não tenho nada. Então, R$1,00. Mesmo assim, eu consigo? Vai. Mari, o primeiro passo, você vem aqui, você vem aqui, traga a sua documentação. Qual documentação você precisa me trazer? RG, CPF ou CNH, certidão de nascimento ou casamento, e-mail, telefone e do companheiro se você for casada. Pronto. Isso, o primeiro passo. Aí eu vou mandar a sua documentação pra uma avaliação. Eles vão lá, vão fazer a avaliação, coisas de duas, três horas, eles me dão retorno. No mesmo dia? No mesmo dia. Foi aprovado. Mari, próximo passo. Aí vamos falar sobre a entrada. Certo, tem que ter uma entrada. Tem, tem uma entrada. Muito alto, Tati? R$3.826. Esse é o valor da entrada? Uau, mas essa entrada são para os lotes de 360 metros quadrados. Isso. Se for um lote maior, a entrada é um pouco maior? É um pouco maior por causa da metragem do terreno. Sim. Só que aí, Tati, não tem esses R$3.800. Consigo dividir ela até em seis vezes. Uma no alto, mais cinco parcelas. Terminou, eu tenho um plano que você terminou de pagar a entrada, um ano de R$499. O próximo ano, terminou esse ano, um ano de R$599. Aí vem as parcelas de R$794,56. Essa é a maior parcela? Essa é a maior parcela. Maior. Entendi. Tá, feito isso, todo esse trâmite que você me falou, né? Todo esse passo a passo, demora quanto tempo? A gente tem o dia que eu venho aqui, trouxe a documentação, você já me retorna no mesmo dia. De repente, aí eu já dou uma entrada, já faz mais cinco. A gente tem o quê? Cinco meses aí pela frente. Depois de cinco meses, eu já venho pagando R$499, que é o valor da parcela. E o terreno eu já posso começar a construir tranquilo. Tranquilo. Pagou a entrada, você já pode começar a construir. Hoje o loteamento até de 100%, ele já foi vendido quantos por cento? Uns 80%. Tanto pra moradores quanto investidores. Sim. Passa como eu, passa aqui, vem tirar suas dúvidas. Hoje a Tati falou mais ou menos como que funciona, mas talvez você tenha outras dúvidas que não são essas. Não tem problema. Tem aqui então também, vou deixar pra vocês o nosso WhatsApp, que você vai tirar todas as suas dúvidas pra realização desse sonho com o loteamento OT e a Vive Empreendimentos, que constrói histórias e transforma a vida.